Você aqui da família JZ está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia-pc.com.br, a CPC Informática tem tudo para você no melhor expresso e as melhores condições. Link na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, família. Hoje a gente está de rolê aqui. Ô, valeu, mano. A gente está de rolê aqui de Rony Netona, mano. A gente vai levar o celular aqui do Ricardinho, tá ligado, mano? Porque ele precisou para nós no rolê no ano de passada. Hoje a gente vai para o Fluxo aqui, tentar achar ele lá, mano. Para encher os homens, mano. Olha os homens. Ixi, parou? Ih, os homens começaram de parar. Cai fora daí. Você é louco. Os caras buzinam para mim, mano. Passar aqui no quebra-mola, mano. Carniceria del pueblo. É um mexicano. Ô, dirigente de capacete. Aqui quebrada é foda, mano. Olha o morrão que a gente está descendo aqui na quebrada. Você é louco. Só vamos, só vamos de corte, mano. Já vamos de corte, mano. Vamos flagrando aqui tudo. Vamos dar aquela paradinha básica aqui, né? Respeitar o semáforo sempre, família. Bom, família. E seguindo aqui no Troca Ideia, no Trocadilho aqui rapidão com vocês, mano. Se inscreva e se não for inscrito, ativa o sininho e deixa aquele like, brabo. Demorou? Olha o gambé ali na... Só fazendo aquela olhada, né? Nós aqui. Vista grossa. Fez vista grossa. Não é parça, pai. Vamos que vamos, ó. Dá até aquele grau, ó. Nossa, raspou, hein, raspou. Olha a placa, parça. Raspou como ali? Olha o quebra-mola. Cé, louco, hein, cachoeira? Vamos que vamos, mano. Opa, aqui o Ricardinho aqui. E aí, brabo? É, moleque bom. Calma, doido. Qual foi, mano? Qual foi? Aqui seu celular, doido. Tá pego, velho? Hoje eu já vou de rolê. Pode crer, mano. Pega o celular aqui. Toma, vou pegar aí, vou pegar aí. Isso, tá no bolso de trás, hein, mano. Pegou aí? Peguei, mano. Valeu, é nóis, hein. Falou, mano. E aí, novinha, beleza? Oi, tudo bom com você, hein? Tudo bom, tudo bom, novinha, mano. Hoje eu tô no rolê aí. Quer dar um rolê mais tarde aí? Lá pras 10 horas? Que agora é 8 horas ainda. Ai, demora não. Então já é. E aí, Fernandinho? Saudade aí, bro, daqueles rolês insano, hein? Essa camisa da Oakley. Tá no kit, hein, mano? É outfit agora? Tá brabo, pai? Ô, que isso, mano? E aí, beleza? Saudade do você aqui na rua, hein, mano? É, mano, tá ligado, né, mano? A gente mudou pra comunidade ali que aqui, O aluguel ficou muito caro, mano. Tá ligado? Ô, pode crer, mano. Ô, cola aí mais tarde aí, velho. Eu novinha ali, a vizinha ali, ó. Tá sentando ali, vai dar um rolê aí, mano. Pode crer, mano. Ela falou mesmo. Ô, é nóis, mano. Vou lá, vou lá trocar ideia com ela. Falou, mano. Vai lá. É nóis. Aqui vamos, então, parça. Os maluquinhos já convidou pro rolê ter mais tarde, né? Vai pra mim do trem aqui, que não é vida louca, né? Faz os cortes, mano, no meio da rua. Cê é louca, cheira. Vou ver se eu acho algum. Posso tiroteio, ó. Quebrado é assim mesmo, parça. Quebrado é assim mesmo. Não pode ter medo. Porque quebrado é tiroteio, é... É os babinhos sanos aí. 24 horas por dia, né, mano? Vambora, vambora. Ó, só no cortão e só no grau, hein, ó. Ai, moleque. Opa. Só vamos. Cê é louco. E aí, seus cavalos. Olha o outro com o fantasia de cavalo ali, velho. E aí, parça, beleza? Beleza, vamos atropelar aí, bicho. O que é isso, doido? Faz essa fantasia hoje? É, mano, lá na rua lá do baile da galera. Demorou então, mano. Aí vai, aí vai, aí vai, tá ligado? Nossa, olha aquele alvinho ali. Qual foi? Tô dando risada por quê aí, ô? Ô, maluco. Não dá nem, mano. Demorou então. Vambora, mano. Vambora daqui, então. Falou aí, mano. Tá trabalhando em entregar pizza aí, ô, Rogério? É, eu tô... Ah, entendeu. Demorou. Vambora, mano. Aqui é o meu bairro das antigas, tá ligado, rapaziada? Agora a gente vai pro... Pra BR. Vamos ver quantos que essa moto pega aqui de KM, hein, mano. Vamos ver aqui. Achei uma pistona. Olhar aqui pra atravessar. Só vamos, ó. Sanamente, velho. Aqui os condomínios de luxo, ó. A lua tá bonita hoje, hein, doido? Noitada que é assim, mano. Ih, ó os homens. Eita, velho. Caraca, mané. Nossa, a blitz, mané. Nossa, velho. Vai, a blitz dele. Desvia aí, desvia aí. Pode passar, pode passar. Sim, senhor, sim, senhor. Nossa, enquadra o monstro ali, doido. Censa aí, censa aí, senhor. Olha esse marunheira aí, hein. Olha esse escape aí, hein. Beleza. Caraca, manão, bro. Pegou os malucão ali, doido. Ô, rapaziada, rapaziada. Os rota tá lá na frente, doido. Vai, viu, lá, mano. Vai sair fora daqui, tio. Vai logo, mano. Os rota tá lá, mano. Vambora então, mano. Vambora. Só vamos, mano. Só vamos, mano. Celo, eu tô em choque, mano. Mano, enquadra o monstro, velho. Que enquadro cabuloso, doido. Só passei batido. E, mano, aqui em São Paulo é assim mesmo, rapaziada. A rota vem e fica com, mano. Naquele pique, velho. Só vamos. Vamos atravessar o canteiro aqui, que não é vida louca, ó. Só o grau, ó. Cê é louco, mano, ó. Na ideia, pai. Cê é brabo mesmo, hein, velho. Só vamos, mano. Vamos lá, vamos lá. Ixi, a rocã. Duas vezes polícia, mano. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos ficar atrás dela aqui, quietinho, doido. Abriu, né? Vai. Mano, vou puxar no grau. Ela vai virar, vou puxar no grau. Nossa, espinha placa ainda, doido. Será que ela viu? Viu nada, doido. Virou ali. Nós é brabo, cachorro. Vesta é buraco, ladrão. Deixa a polícia ali. Quer molhar nosso rolê, filho? Ó, ó, ó. Na corta de giro ainda. Vai no rolê até amanhecer, família. Tá amanhecendo, a gente vai voltar pro barraco, né, mano? As novinhas ficam como? Mijando o garaná, rapaz. Só vamos, mano. Vamos seguir no rolê aqui, tio. Vou ligar no Bluetooth aqui com o Preto Zico, mano. Vamos ver se ele vai atender. Aí, Preto Zico. Salve, salve, moleque doido. Pô, mano. Fiquei no rolê até amanhecer aqui, doido. Você não tá ligado. Pô, mano, é. Pena que eu tô trampando hoje. Não dá pra mostrar com você, mano. Pô, é mesmo. Você trabalha na biblioteca, né, doido? Sim, doido. Ah, pode crer, mano. Eu tô passando por uma saveirinha agora. Bolinha daquela que você curte, hein? Caramba, é sim. É uma caixada, mano. Colocou a caixinha de som. Pode crer, mano. Então, o Inol Solzão tá nascendo ali, mano. Tá com um brazado aqui no meu rosto. Ó. Pode parada, hein. Tá com as batidas aqui, velho. Foi maluí, maluí. Oi? E as mina? As mina tá mijando o Guaraná, né, doido? Aí é vida. Só os gambé que quase manhou o rolê, mano. Fazendo mal enquadro monstro, hein. Caramba, como assim, doido? Pô, mano. Mal enquadro monstro, mal blitz lá. Para uns malucos da quebrada lá que eu conheço. Sabe, Jorginho, o Neguinho, o Batoré? Esse cara tá tudo lá, mano. Tô ligado. Caramba, o Batoré também? Também, mano. Eu tô botando pra quebrada aqui agora, mano. Eu tô botando pro morro aqui, tá ligado? O morro da agulha aqui. Pode parada. Cê é louco, mano. Eu vou, não vou por esse caminho aqui não. Tem uns malucos aqui no pontilhão, tio. Mede suspeito. E o medo de levar a minha hornete? Minha hornete. Se levar, já sabe a minha bala. Sim, mano. Ficamos pra casa. Cê tá louco, tio. Só mais eu, hein. Nem levar moto, mano. Dura os caras a matar mesmo, né, daí. É, isso é o pior hoje em dia. Os caras nem de levar, eles matam, mano. Eu acho que eu vou ter que ir pro trampo, hein, parça. Direto do rolê pro trampo, sem dormir. Passar um de quatro horas curtindo, velho. Pode par, pode par. É, não vai dar tempo novo. Prometeu que eu tô aqui na boa aqui. Tô até editando um vídeo aqui pro meu filho, tá ligado? Acha, mano. Seu filho tá com o canal agora? Criou um canal aí. Doidão. Ah, seu filho tá com o crescimento, velho. Só pra ele ir pra assistir lá o Motovlog Monstro, ó. Pode papar com o mano e ele se inscrever lá no seu canal, lá, mano. Demorou, eu cheguei no trampo aqui, já é? Demorou. Fé em Deus, mano. Qualquer dinheiro é dar rolê junto. Só vamos. Isso aí é louco, mano. Vou encostar aqui, velho. A Rornetona. Chegando atrasada, mano. Vai dar bosta. Vou encostar a moto ali, ó. Vou dar merda isso aqui, mano. Só fazer a balizinha aqui, ó. Jogar ela de lado. Já era, mano. Até agora eu vou desligar ela aqui, ó. Aê. Mano, seja que Deus quiser, tomara que o meu patrão não me demita, né, mano? Porque se demitir, eu tô lascado. Eu pago aluguel, mano. Eu moro sozinho com o meu filho. E, mano, tá um caos, mano. A mãe dele fugiu, não quis nem saber de cuidar do moleque. E é o que cuida aí, né, velho? Vem que vamos. O molequinho quer partir pro crime, mano. O molequinho é terrível, mano. Então tem que ter um sustento dentro de casa, porque senão esse moleque vai pro caminho errado, mano. A gente ensina a coisa certa, mas... É os homens ali, ó. Passando a calçada e a mina ali. Cê é louco, mano. Então é isso daí, mano. Esse aí foi o motoglog de hoje, rapaziada. Expliquei um pouquinho da minha vida. Vocês conheceram um pouco aí o JZ aqui, mano. E vai ser diretão, mano. Essa horneteira aqui, eu tô pretendendo trocar ela, pôr tua moto aí. Vou vender certinho. Se vocês quiserem que eu traga o meu dia a dia aí. Eu sou entregador ali naquela loja ali de peças de carro, tá ligado? A gente entrega aí, tá ligado? Nas peças, nas empresas, mano. Que cuidam da rodovia. E eles pedem bastante, mano. É peça de moto essas paradas, demorou? Aí vem no tancão aqui, ó. No tancão da horneteira. Qualquer dia a gente pega uma mina pra dar uns rolês insano, né, mano? Naquele pique. E aí cê já tá ligado, né, parceiro? Aí cê vai ser assim, ó. Deixa eu ligá-la aqui, ó. Vai ser só no corte, ó. 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 Ó, ó. Cê é louco, hein? E é isso aí, família. Fica aí com Deus. Se inscreva se ainda for inscrito. Ativa o sininho de notificação. E deixa muito gostei se vocês querem, mano, continuar vendo a minha vida aqui, mano. Carro na horneteira. Com tudo, mano. Vamo que vamo. Vamo que vamo. E aí